Bom dia minha galera, vamos começar mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um dia na minha vida eu comecei estranhando o meu cabelo, tava muito zoado, tinha até um grampo perdido dentro dele e eu começo meus dias geralmente fazendo um projeto pessoal, eu acordo um pouco mais cedo para isso e eu comentei com vocês em um outro vlog que eu tenho uma gaveta que tava uma loucura e na verdade um gaveteiro, então eu decidi tirar tudo dele porque foi a gaveta do limbo tudo que eu não sabia onde enfiar eu jogava nela, só que também era gaveta de documentos e os documentos não podem ficar no limbo, então eu tirei tudo e meio que separei uma gaveta para cada coisa só que é um trabalhinho porque você tem que tirar tudo, você tem que limpar tudo e eu tô usando esses paninhos higiênicos que são tipo, qualquer lugar que você vai tem eles são tipo febre aqui, mas eles são bem práticos para essas coisas e é isso gente, eu começo desorganizando a minha vida porque quando você tem um ambiente organizado, você produz mais e sua vida não fica um bololô você não pode deixar a sua casa um balangã, seu espaço de trabalho um balangã, uma bagunça porque senão vai ficar tudo uma bagunça, inclusive sua rotina e aí eu vou meio que brincando de tétris para caber tudo nessas gavetas porque você sabe que o ambiente daqui é pequenininho, mas gente, com carinho, cuidado e esforço cabe tudo, vai na fé que cabe e pronto, gavetas arrumadas nem parece que era aquele gaveteiro que estava uma zona e eu desreparei assim, documentos no primeiro umas bolsinhas necessárias com coisas úteis no segundo eletrônicos na terceira gaveta, no terceiro espaço e no último espaço ficou papelaria que é o espaço da loucura e daí sim eu vou trabalhar, editar vídeo para vocês basicamente eu passo a manhã toda fazendo isso e eu aproveitei esse dia enquanto o vídeo renderizava para passar pelo meu pleno, né, decorar os dias de Shabbat que é, né, a sexta-feira, o final da sexta-feira e o início do sábado pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado para me lembrar que esse é um momento de descanso para eu me cobrar menos, trabalhar menos e aí eu colei o Shabbat Shalom para eu bloquear realmente a agenda e não botar muitos compromissos no Shabbat mas eu ainda vou trabalhar um pouco no Shabbat lembrar também de dar uma relaxada e aproveitei também para dar uma redecorada no pleno, né porque é sempre bom ter um pleno bem organizado e decoradinho e aí eu aproveitei que eu estava com o pleno e o mês está acabando e fui ver todas as coisas, pendências que eu botei e que eu risquei de vermelho coisas que eu não fiz no mês não só para ver realmente o que tem que ser feito como para ver onde eu posso melhorar no mês que vem por exemplo, teve vários compromissos meus relacionados a comer saudável, beber mais água que eu não fiz então eu no final do meu mês botei o que eu preciso melhorar beber mais água, cuidar da saúde não remarcar tanto a edição de vídeos editar mais vídeos por dia e tudo mais e aí eu consigo saber onde eu errei nesse mês e onde eu posso melhorar para o mês seguinte então se manter nos trilhos é muito importante eu vou realmente vendo cada dia cada coisa que eu deixei de fazer botando objetivos nas semanas que estão por vir eu gosto de ter um espacinho para me planejar no meu dia de organização e quando eu falo organização não é só organizar o lar que vai estar tudo organizado você também tem que se organizar para você conseguir manter também o lar organizado é tipo uma bola de neve e aí E eu aproveitei Que eu já tava com plena e fui dar uma revisada No meu plener alimentar E checar o que eu tinha pronto na geladeira Ou não, como eu estou agora Organizando as refeições da semana Não tô fazendo o que tem na geladeira Simplesmente tô economizando muita comida com isso Vale ressaltar, eu tenho que preparar As coisas que faltam em casa Então como tinha hambúrguer de grão de bico Para o final de semana, eu já meio que Agilizei cozinhar grão de bico E como eu tinha me programado para comer Chinitsa nesse dia Eu fui descongelar o frango, na verdade Pegar o frango, os ingredientes E também aproveitei para guardar umas frutas que estavam maduras Na geladeira E agora é a hora de realmente parar e também cuidar da pele Porque eu não tinha feito isso Na verdade eu tinha passado o meu hidratante Mas não tinha passado o protetor solar E eu uso o protetor solar até em casa E estou espiando um vídeo que eu tô assistindo no Youtube E passando o protetor solar também Agora é a hora de guardar as coisas Que estão espalhadas pela casa Como o meu cesto de roupa suja Botei ele de volta no banheiro porque ele tinha molhado Com a roupa molhada Deixei ele dormir do lado de fora E agora eu botei ele no lugar Também vou molhar minhas plantinhas Que eu acho que é uma parte terapêutica do meu dia Eu amo cuidar de planta Eu sou uma excelente mãe de planta Inclusive eu mato muito pouco Às vezes eu mato Mas eu mato muito pouco Então já fico orgulhosa de mim E eu tenho esse regador muito fofo Gente, e ele não é enferruza Porque ele é esmaltado E ele é muito fofo E isso torna o processo de regar a planta ainda melhor Porque, gente, muito fofo E agora realmente é a hora de preparar o almoço Então eu bato um ovo para empanar o chinitzo E magicamente está tudo pronto na mesa O chinitzo com uma salada de guacamole E umas outras saladas que eu deixo prontas Porque, gente, se você deixa pronta a salada Não tem desculpa de você não comer salada Então deixa pronta na geladeira Que aí você vai comer E ela não vai estragar, gente Pode deixar pronta, vai por mim E eu realmente virei Israel Em bebê da minha salada na terrina Aí eu aproveitei um pouquinho pós-almoço Para dar uma relaxada E jogar um pouco do jogo Que meu marido comprou para a gente Harry Potter Lego Vocês sabem que eu sou pouco louca por Harry Potter Então eu estou amando jogar isso Nas minhas horas vagas E também é bom descansar um pouco a mente Para você ser mais criativo Quando você trabalhar como criatividade como eu Galera, a gente está indo passear a coluna Que acabou de agachar para fazer xixi Tudo bem aí? Podemos seguir? A gente vai aproveitar e dar um pulinho Num shopping que fica a 1,5 km daqui E eu preciso daqueles negócios de pendurar toalha Porque um caiu e ele não está mais colando E aí eu quero também um para pendurar toalha de prato E é isso, gente Final de tarde A gente jogou um pouquinho de Harry Potter Lego Exatamente E agora estamos passeando coluninha Eu trabalhei também um pouco Botei vida para subir e tal, tal, tal E aí é esse horário que a gente dedica a nossa filhota E está tranquilo enquanto a gente está de férias Da UPA Na verdade não começou Nosso curso de hebraico Quando começar o UPA Aí que o bicho vai pegar Porque a gente vai estar das 8h às 1h estudando E aí nosso dia vai começar realmente às 1h da tarde Eu quero voltar à rotina da manhã E organizar melhor a minha vida O vídeo estava de narração até agora Mas agora eu fiquei sentindo necessidade de falar com vocês Assim, tente a tente Olhando no olho de vocês E no passeio por Haifa, gente Eu fico cada vez mais impressionada com a cidade O Jeden da Penínsia está chegando Então tem várias bandeirinhas de Israel espalhadas pelas ruas O que deixou a cidade ainda mais bonita E é engraçado como a gente vê beleza nas pequenas coisas Como a Luna andando devagarzinho As artes de rua em Haifa O porto fazendo contraste E as bandeirinhas de Israel E a Luna ama esses passeios, gente Eu acho muito importante passear com o cachorro Mesmo quem mora em casa Porque eles têm que sentir estímulos novos E como a gente mora num apartamento muito pequenininho Eu faço os passeios com ela Que são bons pra ela e pra mim também E a Haifa é muito linda Está muito florida Está sendo uma delícia morar nessa cidade Tão incrível E tão... Não sei explicar, gente Haifa é indescritível E é muito louco você estar passeando E do nada PAM! Tem Blues Bahá'í Que é um monumento maravilhoso Com jardins lindos Eu acho muito legal isso Esse contraste de um monumento grande No meio da cidade Assim, é encantador E assim que a gente chega em casa A primeira coisa que eu faço É carregar a Luna Não deixa ela entrar em casa Digamos assim Ela vem carregada E daí eu limpo as partilhas dela Com lencinho de bebê Eu sei que existe o lencinho para cachorro Porém, ele é muito caro E o lencinho de bebê funciona Se serve para limpar a bunda de bebê Serve para limpar a pata de cachorro Gente, pelo amor de Deus Então eu limpo com ele Porque, gente São dois lencinhos por rolê Aqui, as ruas Eu acho que elas têm piche no chão E aí a pata de Luna sai preta Coitada E depois de ter esse momento com minha filhota E... É o momento de eu revisar o meu trabalho Só que eu não filmei fazendo isso E jantar Então, basicamente, eu vejo o seu vídeo Todo dia seguinte está tudo ok Eu assisto ele Vejo se tem alguma edição para fazer As fotos no Instagram e tal E depois eu vou preparar a nossa janta E nesses dias a gente comeu Cuscuz marroquino Com uma salada Que é a nossa janta nova favorita A gente tem comido isso quase todos os dias E é maravilhoso E eu falei realmente que eu virei israelense Gente, tirina por cima Porque, por que não? E essa foi a nossa rotina, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora é hora de dormir Um beijo Se inscreve no canal Amo vocês E tchau, tchau 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 Tchau